Essa aqui vai pro meu parceiro Gerindo, povo óbvio, gado bravo Já ganhou, tá plantado meu filho Puxa M10 Eu quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção a nu Em direção a nu Pegar as suas coisas e vem morar Na minha vida Tô tentada De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Eu quero ser seu ombro amigo Tô tentado Que eu procurei Mas olha nós Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias E quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também quanto amor Eu quero que tudo seja como antes E aí? Mãos nas mãos No mesmo volante Em direção A Mão Mão Em direção Vem as duas coisas e vem morar Na minha vida Tô bem cara De tudo que eu sonhei E aí? Quer ser feliz contigo Seu amigo Tô bem estudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes profissamos E tem dias E quase caímos Mas olha nós Nós dois somos um nós Sorridos Nós também choramos Eu quero que tudo venha Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante E aí? Em direção Em direção Puxa M10 Pra tomar cachaça Meu filho